Oi, Tomas de volta, depois daquele cafezinho, aquela água gelada, a França tomou aquele chazinho. Pois é, mas gente, vamos lá então, contatos para você levar a cantora Francis Nascimento, toda parte do Brasil, é fácil, é o 21-96-489-3749, esse é o zap, que hoje ninguém liga mais, tudo é zap. E o segundo é o 21-Rio-96-943-8976, e ela tem também, tá de Instagram, que chique, eu pensei que ela não tinha, mas tem, fala pra gente então aí. É cantora Francis, com Y tá, com Y, que chique né, tem isso também. E o Facebook, é cantora Francis Nascimento. Francis Nascimento, é porque aqui eles não colocaram, esqueceram aqui. Então tá aí, é fácil de localizar a cantora Francis Nascimento, lá você pode conversar, bater um papo, fazer perguntas, e é claro, não esqueça de agendar ela. Ah sim, já tá me lembrando, tá, já lá na telinha, tá embaixo ali, tá, tá os dois, os dois zap, né, você colocou os dois zap, não é isso, Robson? Isso, tá, e o Instagram dela também tá lá, tá tudo ali, todos os contatos tá aí. Sabia que eu queria tanto um dia assim, aparecer num lugar e ia falar, ah meu Deus, queria tanto um dia meu telefone aparecer assim na telinha, igual tá aparecendo, que maravilha, Deus realiza o som, né? Deus é bom, Deus é bom, isso é super importante, e você merece, né? Sabe quem está conosco também, assistindo também, Marcelo, Michel, beijo no seu coração, que Deus te abençoe, Claudinha, beijo. Obrigado aí, obrigado pelo carinho de todos. E é claro, né, hoje, um domingo especial. Glória a Deus. Olha, ela já cantou aqui, pra vocês que perderam, mas depois vocês podem assistir, né, o replay, tá no Facebook, tá? E tá no nosso servidor também, assim que terminar a programação, vai ser renderizado e vai ser liberado. Aí você pode curtir o começo, né? Na abertura do programa, a Frances cantou Castelo Forte, pra vocês. Teve uma live antes, que ela fez uma capela, né? E ainda agora há pouco, no segundo bloco, no segundo não, no segundo bloco, né? Ela cantou, nasci para te adorar, Senhor. Essa música foi fundo, né? Olha, eu me arrepiei da cabeça aos pés, senti na presença de Deus tremendamente. Que bom, né? Porque é uma letra que vai fundo da alma. Que bom. Ô, Glória! Pois é, deixa eu mandar um abraço pra toda a galera que tá nos acompanhando, o pessoal da... E a Beth, né? A Beth Sabá. Beijo, Beth! Deus te abençoe, ó. Beijo no seu coração, Deus te ama, eu também, tá? E a Beth já está, ela esteve em Carapebus, né? Gravando a Arca. Nós fizemos a parte do clipe aqui e ela foi finalizar lá com os atores. Maravilha, né? A gente já tá colocando a chamada. Galera, aguarde que vem novidades aí. Beth Sabá? É sempre Beth Sabá, né? Ela sempre ficou surpreendendo. E eu, quando eu a vi, me apaixonei, assim. Ah, ela é uma mulher maravilhosa, né? Olha, Jesus te ama e eu também, tá? E vou te contar uma coisa, hein? Vou te contar uma coisa e você vai ficar, assim, bismada. Sabe quem é que trouxe a Beth Sabá pra cá? Eu não faço ideia. Foi um babalorixá. Que benção! Pra você ver, que aqui a gente costuma dizer assim, que é uma família. É. A gente procura... A gente sempre passa isso pros amigos, né? O pessoal que acompanha o programa Panorama Geral, já há seis anos que eu faço o programa. Então, eu sempre tive essa dedicação, esse carinho, respeito, de sempre respeitar a todas as religiões, né? E a gente... O Deus é um só. Cada coisa que existe... Vai rolar jogo de dentro. Beth Sabá com Francisco Nascimento. Ai, meu Deus! Benibau vai ficar esticadinho. E a Beth tá lá nos acompanhando. Será um prazer, gente. Então, a gente ficou... Eu sou fã dela. Ela é gente finíssima. E a gente ficou super feliz. Algumas pessoas ficaram assim. Eu falei, não, você não tem que ficar assim. Acho que a gente tem que... A gente tem que celebrar a união, né? Claro, cada um tem que defender a sua bandeira. Mas chega um momento que a bandeira é uma só. E a gente fica super feliz. E é por isso que a gente tá aqui, né? Pra você ver o nosso... O nosso VJ, né? O nosso técnico ali, o nosso mestre. Aqui embaixo, ele é o cara que resolve tudo isso. É o mentor. O Robson tá com uns... Digamos, 50 anos de Batista. E você vê, a gente se dá... Eu comecei na Batista também. Depois fui pra Batista. E Batista, assim, tem um autoconhecimento maravilhoso. O mestre gringo. O mestre gringo, 23 anos, né? 23 anos de Batista também? De quê? Foi 23 anos de Batista. É, não. Tirei de 9 anos a 25 anos de idade. Fui fazer uma estrada de cultura afro. Aí o pastor entrou lá em neurose, que capoeira tinha a ver com outros ritos. Aí eu saí da igreja. Mas eu fui até pastor na Cristo Vivo. Entendeu? Eu fiz 9 anos de idade. Fiz escola dominical com 14. Eu sou evangelizado mesmo na palavra. Como eu optei pelo Velho Testamento, né? Olho por olho, dente por dente. Dá o César que é de César. Dá a Deus que é de Deus. E nenhum pastor gosta disso. Porque aí a chapa é quente. O berimbau fica esticado. O jogo é de dentro mesmo, entendeu? Só Deus pra salvar. Pois é, mas é isso aí. Mas aí eu vou querer ver esse jogo de dentro. Beto Sabá com Francis Nascimento. O Glória. Isso, mas quem ganha é a gente, né? Muito louvor, muita música. Isso aí. Tudo pela paz e acaba a gente ganhando, que é o ouvinte. Com certeza. E saúde, falar nisso, dá pra aproveitar o gancho, dá um abraço, Beto Sabá, com saudade. Dela, Tia Pura, Sabá Niego. Eles conseguem me trazer paz. É verdade. Me obrigam a me comportar. É verdade. Mas é isso. A gente fica super feliz. E claro, lembrando aí a todos, hoje, né, completando quinhentos e vinte e duas entrevistas. Acho que é duas ou vinte e três. Acho que é quinhentos e vinte e três entrevistas. Tá, obrigado por você estar aqui. Nossa, que bênção. Que Deus continue te abençoando. Amém. Amém. E vamos então pro ping pong. Vamos lá. Logo depois do ping pong você canta, mais uma vez. Aí a gente vai ao intervalo comercial. Tá, e depois a gente volta com o último bloco. Quentíssimo. Mas que nada, tudo simples, tudo simples. Deixa eu ver. Não, vou mostrar agora não. Depois ela vê. Fala, meu chefe. É a terceira? Não, mas já já não. Deixa só no ponto. A gente vai aqui pra um ping pong. Lembrando aí a todos vocês que você pode contratar a cantora Frances Nascimento. É essa aqui que está no CD. E essa aqui que está no meu lado esquerdo aqui. E o lado direito do seu monitor aí. Obrigado pelo carinho. Zero vinte e um nove meia quatro oito cinco três sete quatro nove. Correto? Tá corretíssimo. E o segundo é tudo zap, viu gente? Vinte e um nove meia nove quatro três oito nove sete meia. Ela tem o Instagram, né? Que é cantora Frances com Y. E o Facebook cantora Frances Nascimento. Ele aprendeu que lindo. Olha a decorema aqui. Ninguém viu. Mas é isso. Ô, Robson, faz o seguinte. Deixa no fundozinho musical pra gente. Deixa Castelo Forte. Vai ser aquele fundo bem suave pra gente. Pra poder a gente ir pro pingue-pongue. E ó, antes do pingue-pongue, o Castelo Forte, a última vez que eu estava louvando aqui, teve uma amada que ouviu eu louvando. Ela falou que estava com o coração assim, em pedaços. Quando ela ouviu eu louvar, ela falou que começou a sentir paz dentro dela e na alma dela. Não só ela, mas várias pessoas já me falaram isso. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês aqui na EBTV. Amém. Amém. Que bom. Tudo pronto? Vamos lá? Isso. Então, Frances Nascimento, vamos pro pingue-pongue. Vamos. Frances, pro nosso público, né? Nossos web espectadores que estão nos assistindo pela C4 Web e pelas lives. Fala pro nosso público um sonho. Olha, um grande sonho que eu tenho é ver almas se rendendo aos pés do Senhor através dos louvores. Esse é o maior sonho que eu tenho em toda a minha vida. Amém. Frances Nascimento, o que jamais a Frances Nascimento não faria? Desobedecer. Não, pera aí. Jamais eu faria desobedecer a Deus, gente. Amém. Isso que eu tenho um maior temor. Eu tenho muito medo de desobedecer a Deus porque já aconteceu comigo. Amém. Acho que eu sei, acontece que ia acontecer, mas eu estarei ali, ó, firme com Jesus. Que bom. Amém. Frances, uma viagem. Vários lugares, tipo Europa, Estados Unidos, quem não sonha, né? Paris, França, são esses lugares assim, mas eu quero lugar onde que tem almas que precisem de algo de Deus. E eu tô aqui pra ser um canal de Deus pra essas vidas. Uma benção, né? E esse é um sonho, né? Não pode deixar de ser não um sonho. Verdade. Qual o hobby da cantora Frances Nascimento? O hobby, eu não tenho muito hobby, não. Não tenho nada. Sou assim, bem simples mesmo, entendeu? Sou bem simples. Uma mania? Mania eu também não tenho. Eu acho que eu não tenho, né? Mas às vezes, às vezes, você não vê, mas as pessoas vêem. As pessoas vêem. Gente, no olho não, hein? Frances, uma saudade. Às vezes me dá muita saudade de estar perto dos meus pais. Que eu não tive, assim, muita participação junto com eles. Isso me dá muita saudade, mas eu tive um grande pai, um maior pai, que foi Jesus na minha vida. Amém. Frances Nascimento, um sonho de consumo. Posso revelar? Pode. Eu acho que toda mulher gosta de olhar sua bolsa e ter algum dinheiro pra você. Meu Deus! Oh, Glória! Isso não pode faltar, né? Nem sonhar. É gastar, é, sabe, comprar coisas novas. É isso aí. Que bom. A França já é econômica? Sou. Muita. Ah, não tá? Olha, não vou nem olhar pra ele, ó. Nem olhar, gente, você faz de conta que eu não perguntei. Não, aí ele olha pra mim e fala assim, o Claudio, eu falo assim, meu amor, você é assim, ó. Mas é melhor ser assim do que mão aberta, porque às vezes você consegue muitas coisas, entendeu? Através disso. Economia é tudo na nossa vida. Verdade. E a gente tá vivendo um tempo bem complicado. Francis, como é o seu dia a dia? Gente, meu dia a dia não é fácil. Ser mãe, esposa e trabalhar. E fazer a obra do Senhor. Amado, eu tenho que ser mil e utilidade. Então não é fácil. Meu dia a dia, eu sou cabeleleira. Por isso que vocês veem o cabelo assim, né? Todo lindo e maravilhoso. Porque eu trabalho com cabelo. Então, trabalhar com cabelo assim é muito complicado. Trabalho com sobrancelha. Bem dedicado. Bem dedicado. Isso. Trabalho com sobrancelha, cabelo. Beleza. Trabalho com beleza. Pronto. Então, meu dia a dia, às vezes é muito trabalho. Às vezes não tem. Às vezes vai e acontece. Porque o trabalho tá assim. Tá. Vai e não vai, né? É. É verdade. Pra fechar, Francis. Francis por Francis. Decifra pro nosso povo. Francis por Francis? Olha, é um nome assim que minha mãe colocou desde bebê. Ela gostou desse nome. Mas, na verdade, na verdade, o nome não é Francis. Ela sonhou em ter colocado o meu sonho dela, Francis mesmo. Então, eu, eu, desde bebê que eu sei que me chama de Francis. Tá. Mas é Francis, eu gostei e pronto, né? E tá aí, né? Francis Nascimento. E aí nasceu o Nascimento, né? Que é mais um Nascimento. Que é mais um. Isso aí. Bom, pra gente ir pro terceiro bloco. Mas, antes disso, a gente vai ouvindo a Francis Nascimento. Já escolheu qual é a música? A cadeira é dela. E quero oferecer. Fica à vontade. Bete, né? Bete e Sabá. Sabá. Olha só. E ensina pra você. Que Deus te abençoe. Às vezes, tem algo na sua vida que o Senhor coloca a posição. Deus coloca em você uma cadeira. Quer dizer, a cadeira significa uma posição. Se Deus colocou você nesta posição, saiba que o Senhor Jesus, ele está no controle de tudo. Pode vir o que vier, mas a cadeira é sua. Ninguém tira, ninguém toma, ninguém faz nada, senão Deus permitir. Amém. Não só pra ela, mas todos os ouvintes. A cadeira é dela. Que bom. Tá aí a mensagem pra vocês. Tudo no ponto? Vamos lá, então. Certinho, Robson? Ô, Glória, a cadeira é sua, irmão. A cadeira é dela. Deus escolheu ela. Não tem titir aqui, Deus pode matar por causa dela. É, a cadeira é dela. A mulher de oração, ela é muito diferente. Todo lugar que ela passa, o povo de eslava e a crente. Quando ela chega na igreja, dobra o seu joelho e ora. A mulher de oração, ela tem azeite lá da glória. A cadeira é dela. Deus escolheu ela. Mas não tem titir aqui, Deus pode matar por causa dela. É, a cadeira é dela. Deus escolheu ela. Mas não tem titir aqui, Deus pode matar por causa dela. Ela é muito diferente. Todo lugar que ela passa, o povo de eslava e a crente. Quando ela chega na igreja, dobra o seu joelho e ora. A mulher é de oração, ela tem azeite lá da glória. Ô, Glória! A cadeira é dela. Deus escolheu ela. É, mas não tem titir aqui, Deus pode matar por causa dela. A cadeira é dela. É, a cadeira é sua. Deus escolheu ela. É, mas não tem titir aqui, Deus pode matar por causa dela. A cadeira é dela. É, Deus escolheu ela. Mas não tem de tirar que Deus pode matar por causa dela A cadeira é dela, Deus escolheu ela E quem pode tirar que Deus pode matar por causa dela Ô glória, a cadeira é sua irmã, o que passa é a sua vitória Nesta noite, em nome de Jesus A mulher de oração, ela é muito diferente Todo lugar que ela passa, o povo de João vai a crente Quando ela chega na igreja, dobra o seu joelho e ora A mulher de oração, ela tem azeite lá da glória A cadeira é dela, Deus escolheu ela E quem pode tirar que Deus pode matar por causa dela A cadeira é dela, Deus escolheu ela E quem pode tirar que Deus pode matar por causa dela A cadeira é dela, Deus escolheu ela E quem pode tirar que Deus pode matar por causa dela A cadeira é sua, Deus escolheu ela E quem pode tirar que Deus pode matar por causa dela Que Deus pode matar por causa dela E quem pode tirar que Deus pode matar por causa dela E quem pode tirar, irmão, porque a cadeira é sua em nome de Jesus Ela tem mais uma O melhor, ela vai fechar com um castelo Fechar bem, né? Fechar bem Eu tenho certeza que todas essas melodias Tocou com certeza em vários corações por esse Brasil afora Por esse mundo afora Até porque Essa sua melodia Através da sua voz Chegou em 36 países Meu Deus, que maravilha Isso E tem mais alguns Tem mais alguns aí que a gente vai essa semana colocar ali já em pauta A gente deve pular aí pra uns 38 a 40 Se Deus quiser, ele há de querer A Francis cantou no começo aqui Foi Castelo Forte Que é a quinta faixa aqui do CD Isso, isso E depois Eu nasci Eu nasci Pra te adorar, Senhor Pra te adorar, Senhor E agora A cadeira é dela A cadeira é nossa Não fica só a cadeira dela, não A cadeira é nossa, né? Não, é de todo mundo, gente É de todo mundo É uma homenagem às mulheres, né? Que bom, né? Mas não só às mulheres Mas também o homem toma posse Porque às vezes Deus coloca você numa posição Querendo ou não, Deus coloca, né? Com certeza Deus é a base de tudo, né? É isso aí Aí a cadeira é sua, às vezes Tem pessoas que querem derrubar a pessoa Pra tirar aquela cadeira da pessoa Verdade Pode derrubar, pode tirar, pode ser o que for Mas se é da pessoa Se Deus colocou aquela pessoa naquele lugar É ruim Ninguém tira Bom, mas é isso Então a gente vai para o nosso intervalo, né? E voltamos no nosso terceiro e último bloco Né? Bloco tranquilo, light Né? E a gente vai finalizar antes, né? Da... Depois do chapéu A gente vai pedir a Frances Pra ela passar uma mensagem Né? Pro nosso público E pro nosso povo Que tá precisando muito Principalmente a rapaziada de Brasília A coisa tá complicada em Brasília Precisa arrumar essa casa Principalmente o pessoal da Anvisa A gente não esqueceu não Pra semana a gente vai tá falando de novo Nós vamos tá falando direto aí Né? Sobre essa questão da Anvisa Dessa senhora Né? Acho que essa senhora Acho não Quando a gente acha Não tem certeza Essa senhora que é diretora da Anvisa Ela precisa de uma forte oração, viu? Pra que Deus toque no coração dela Pra que ela assine Né? Logo essa documentação Pra que esses remédios Que custam acho que é 30 ou 40 centavos Que é a cura do câncer Já está lá Né? Então a gente precisa que o povo Né? Você de qualquer religião Precisamos orar É orar forte Se você reza Você reza forte Né? Se você fala com Deus Fala com Deus forte Pra tocar Né? No coração dessa senhora Que é diretora da Anvisa Se ela não puder É... Se ela não puder resolver Vamos tocar no coração Pra ela jogar a toalha Né? Tirar o boné E dar espaço pra outro Porque não pode a vida se perder aí Né? Porque o câncer Realmente mata Né? Mas tem cura Só que tem meia dúzia de pessoas Dananciosas Eu costumo dizer Que essas pessoas Não são de Deus Mas Deus tem o poder De resgatar essa pessoa Principalmente essa senhora Que é diretora Tem certeza que Deus Vai tocar no coração dela E vai mudar E se ficar complicado Deus sabe o que fazer Né? Se tá ali Tá atrapalhando Não tem solução Deus tira Né? Vai pra uma outra plataforma Porque tá ocupando espaço Essa é a verdadeira realidade Mas daqui a pouquinho No terceiro bloco No final A cantora França Ela vai Passar essa mensagem A mensagem Eu tenho certeza Que vai tocar no coração dela E de muitos Que estão por aí Brasília precisa muito disso Robson Vamos ao rápido Intervalo comercial E a gente volta Com o terceiro E o último bloco E o quadro Pra quem A cantora Francis Nascimento Tira ou não tira O chapéu Tomara que ela tira Né? Vamos orar gente Pra que ela tira Os cinco chapéus Que até agora Só tiraram Ninguém conseguiu Tirar cinco não Sério Só conseguiram tirar Eu acho que eu não consegui Um tirou um E o outro tirou um e meio Não gente Não tem a pauta meio Mas o pessoal Colocou meio Vamos fazer o que né? Vamos ao intervalo? Já já a gente volta C4 TV Web Interligada Com vocês Hoje com a gente aqui A cantora Simplesmente Francis Nascimento Ô Glória É Castelo Forte Oro Também São E Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Música Meu nome é Luana Meida, eu sou nutricionista. Hoje eu gostaria de falar sobre alimentos que ajudam a acelerar o metabolismo. Eles são chamados de termogênicos, pois são alimentos capazes de aumentar o gasto calórico do organismo durante a digestão e o processo metabólico. Quando nós utilizamos esses alimentos juntamente com uma alimentação saudável e a prática frequente de atividades físicas, eles auxiliam na perda de peso e no melhor funcionamento do organismo. Gostaria de listar para vocês 5 alimentos. O primeiro é a pimenta. Ela é rica em capsaicina, uma substância que apresenta propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Para obtermos os benefícios dela para o nosso corpo, devemos consumir cerca de 3 gramas. O segundo, o chá verde, rica em flavonoides e cafeína, substâncias que aumentam o metabolismo e promovem a queima de gordura. Também apresenta efeito diurético. O terceiro é a canela. A canela, ela apresenta efeito termogênico, anti-inflamatório, anti-exxidante, melhora a digestão e ainda ajuda a controlar a diabetes e diminui o colesterol. O quarto alimento é o gengibre. O gengibre, ele ajuda na produção do calor e no suor, que também auxiliam na perda de peso. O quinto e último alimento é o guaraná. Ele também ajuda na aumento do metabolismo, pois possui cafeína. E para emagrecer, ele deve ser consumido juntamente com sucos ou chás, que também auxiliam na perda de peso. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta. Ah, não se esqueça de se inscrever. Obrigada e até a próxima. Boa tarde, de novo, né? Aqui na live eu quero falar pra você do torneio de bicicleta que vai acontecer no dia 20 de fevereiro. Vamos sair ali da rua Mauá. Vamos até o Babi fazendo esse torneio de bicicleta aí pra essa galera. Já temos 20 participantes. Já tá cheio, já bombou, deu certo. E dia 20 esperamos vocês lá no torneio de bicicleta. E só pra relembrar a galera, dia 19, estamos no Campo Democrata às 16 horas. Te espero lá. Um abraço. Junto com a C4 Sport TV, junto com o projeto A Nova Visão, nós estamos aí fazendo esse trabalho pra gente fechar e começar o ano desse jeito. Arrebentando. Tamo junto. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Ei, você. Ei, você mesmo. Tá se engana? A Iguaçu Crédito já resolve o seu problema. Você é aposentado pensionista do INSS e Forças Armadas Servidores Públicos. Ligue já. Zafi. 97279-752. 97279-752. Agende com Cláudia Dias. Iguaçu Crédito já. Boa doutor Luiz Guimarães, 164 Loja 04 Centro, Nova Iguaçu. Iguaçu Crédito já. E aí, fazendo um trabalho abençoado, a gente vai, com o maior prazer. Eu gostaria, assim, de você passar para o povo aí que queira te convidar. O que você tem, o que fazem pra te levar até o encontro?